Então vamos lá, vamos começar então agora a desenvolver em si a nossa tela Eu vou apagar esse botão que eu coloquei e vou começar então a estruturar o nosso login Para isso, primeiro eu vou criar aqui um comando, uma tagzinha do HTML que se chama div Que vem de divisor, divisão E essa div, que é uma área dentro da minha página Ela pode ter algumas classes aqui dentro Então eu vou colocar a palavra class igual e vou abrir aspas Isso aqui é o seguinte Quando eu crio uma classe e coloco aqui dentro uma palavra Essa palavra espera que eu tenha um tratamento para ela Esse tratamento da classe pode ser feito via arquivo CSS ou pelo Bootstrap O container ou a classe container era uma classe nativa do Bootstrap Então essa ligação que eu fiz com o Bootstrap já vai reconhecer ela e vai me dar uma estrutura de container Se você quiser conhecer mais sobre tudo que eu colocar relacionado ao Bootstrap Você pode vir na documentação dele e pesquisar Então aqui nós vamos ter por exemplo as opções de layout e as opções de conteúdos Nas opções de layout eu tenho algumas formas de divisão do layout em conteúdo Por exemplo nós teremos, como eu estou dizendo aqui, esses containers para poder estar utilizando Então assim, todos esses recursos nós temos aqui dentro especificado o que significa Como utilizar, quais são os seus parâmetros Tudo, tudo, tudo está na documentação Quando eu coloco aqui por exemplo o container é uma classe do Bootstrap Então ele vai criar uma área dentro da minha aplicação aqui, dentro da minha página Com um conteúdo já bem dividido Já já eu mostro ali E aqui eu tenho algumas opções por exemplo para poder trabalhar posição Se eu coloco somente a classe container Vamos entender aqui como que vai ficar Eu vou fechar então aqui a minha div Eu abri a tag, coloquei um parâmetro e fechei a inicialização da abertura dela Toda tag começa com sinal de menor Q e termina com sinal de maior Q Só que eu fechei a minha div? Não Aqui vai vir o conteúdo da div E para fechar ela, para terminar Eu vou ter que colocar novamente a abertura da tag e o barra div Então aqui eu tenho a inicialização da div com o parâmetro e o fechamento dela Poderia ser só assim? Sim Mas aí eu não estaria informando para ela que ela teria uma classe do Bootstrap chamada container Se eu salvo e atualizo aqui O que eu vou ter? Eu vou ter então uma área para o conteúdo da minha página E olha que legal Sem a classe é simplesmente uma área que não tem nenhuma formatação Então o que vai acontecer? O meu conteúdo vai ficar colado aqui ao lado Por quê? Porque ela não tem espaçamento A classe container do Bootstrap ela dá um espaçamento aqui Pode ser a container e também nós temos a container fluido Que é um container um pouquinho menor Então existem essas diferenças aí Você poderia estar colocando uma margem bem menor aqui na sua página Ah, mas se eu não estiver satisfeito nem com essa quantidade e nem com essa outra O que eu faço? Aí eu vou lá no CSS específico Nós vamos chegar lá, daqui a pouco eu vou estar estruturando Porque eu não quero, por exemplo, que o meu login comece aqui Eu quero que ele fique exatamente no meio Então aqui por enquanto eu só estou criando uma área Para manter a minha estrutura centralizada Se eu coloco aqui uma repetição gigantesca desse valor Percebam que ele vai ter uma limitação Tanto na esquerda quanto na direita Então ele fica dividido aqui no meio Não tem áreas nesses dois lados Isso é a classe do container Agora, se eu quiser colocar mais alguma outra classe Eu posso, então dou espaço E aqui dentro das aspas eu entro com uma outra Vamos colocar, por exemplo, essa do H100 Que também é do Bootstrap Quando eu salvar ela aqui Geralmente nós não vamos ver uma mudança drástica aqui nele não Isso aqui, muitas das vezes o H Que é, na verdade, para definir uma altura Um AGT Ele vai ser aplicado junto a outra classe Então eu estou falando aqui que essa altura aproximada Para essa div Vai trabalhar com esse 100 Ou seja, aqui seria o 100% da página Depois, quando eu tiver um conteúdo um pouco maior Que eu já estiver com ele estruturado Eu vou voltar aqui e explicar melhor para vocês O que faz aqui Quais seriam os outros tipos de AGT que eu posso passar Eu também posso passar largura Posso passar margem Posso passar muitos parâmetros aqui do Bootstrap Beleza? Então, primeiramente será essa div Deixa eu tirar isso aqui por enquanto Que eu coloquei mais para a gente poder verificar ali Eu vou dar Enter Para que fique espaçado aqui Início da área e final da área Dentro dela eu posso colocar uma outra área Então eu vou entrar com uma outra área de divisão Que também terá uma outra classe Nesta classe eu vou colocar o conteúdo aqui Aqui, centralizado Então eu vou colocar um justify-content-center E vou colocar novamente o h100 Também para ele posicionar em 100% Essa classe agora que eu coloquei por último Essa nova div Vou fechar ela aqui embaixo Ela está então com o seu conteúdo centralizado Esse justify-content-center vai servir justamente para fazer esse alinhamento Então nós vamos continuar na próxima aula Essa estruturação E vamos montar uma estruturação inicial de áreas Para nós podermos manter a nossa tela do login Olá, vou estar disponibilizando todas as aulas desse curso De forma gratuita no meu canal do YouTube Eu vou pedir aos alunos que dêem uma força Clicando em gostei A cada vídeo que for chegando a 200 likes Eu vou colocando o próximo Até colocar todo o material do portal disponível para vocês